Coração ferido Tão machucado por esse amor Esse amor bandido Que a fé e fogo já lhe marcou E a alma me dispara a esperar Coração gritando pra se libertar Como pode um caçarino ser feliz Preso na gaiola cantando e feliz Coração saiu da solidão Quebrando as correntes Fugiu de uma prisão Se libertou Tá livre para o amor Meu coração valente É forte e vencedor Coração saiu da solidão Quebrando as correntes Se libertou Tá livre para o amor Meu coração valente É forte e vencedor Coração ferido Tão machucado Por esse amor Esse amor bandido Que a fé e fogo já lhe marcou Minha alma me dispara a esperar Coração gritando pra se libertar Como pode um caçarino ser feliz Preso na gaiola cantando e feliz Coração saiu da solidão Coração saiu da solidão Quebrando as correntes Fugiu de uma prisão Se libertou Tá livre para o amor Meu coração valente É forte e vencedor Coração saiu da solidão Coração saiu da solidão Quebrando as correntes Se libertou Tá livre para o amor Meu coração valente É forte e vencedor É forte e vencedor É É